A audiência da Rádio Internacional da China para os horários de transação da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG em 9.730 e 11.750 kHz. Às 22 horas, horário TMG em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG em 5.985, 7.405, 9.535 e 9.765 kHz. E para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG em 9.410 e 9.785 kHz. Às 23 horas, horário TMG em 3.350 e 13.600 kHz. E à meia-noite, horário TMG em 9.710 e 15.600 kHz. A transmissão de meia-hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG em 11.640 e 13.630 kHz. A transmissão de meia-hora para a África é a partir da África. A transmissão de meia-hora para a África. Obrigado.